Tira a pistola da cintura, joga pro ódio e dá um golpe Balança, balança, bloca e balança, bloca e balança Tem que empreender, boliveta Balança, balança, bloca e balança, bloca e balança Tira a pistola da cintura, joga pro ódio e dá um golpe Balança, balança, bloca e balança, bloca e balança Banda pra cantar pra cá Balança, balança, bloca e balança, bloca e balança Imagine there's a girlfriend, imagine there's a job Imagine there's an answer, imagine there's a guard Imagine I'm a devil, imagine I'm a saint Lazy money, lazy sexy, lazy out of space Dezoitano Produções E aí, o Aincara? Tem que empreender, boliveta Banda pra cantar pra cá Balança, balança, bloca e balança Balança, bloca e balança, bloca e balança Banda pra cantar pra cá Banda pra cantar pra cá Saquem balanças, 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 balanças Saquem balanças